Ah, isso é melhor do que um chalema de bateria. É um jogo pra ganhar! Nunca me deixou de voltar. Você é grande pra mim. É um jogo pra ganhar! É um jogo pra ganhar! Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. O que eu quero? 99 de ginga, 99 de dripe e 99! Passei essa jogada bonita! Obrigada! Eu te dou cobertura! Os adversários atacarão em 30 segundos. Sou louco por uma boa luta! Nem precisei de mira telescópica. Vou destruir você! Reinhard, preciso dizer, você está muito bem. O tempo foi gentil com você. E você está mais chargada do que nunca. Agora você está protegido. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Encontrei o inimigo! Restaurando sua vida. É. É. Estão knees e se aproxima! Não tem alcança! Estão você destruindo ao final. Estária com o inimigo! Estouidän. Estão, você não tem alcança. Estava com o inimigo. Não tem alcança. Estava com o inimigo! Estava com o inimigo. Estava com o inimigo. Repare-te. A carga chegou ao ponto de controle. Eu te mantenho curado. Você está energizado. Vá para o combate. A carga chegou ao ponto de controle. Eu vou desistir. Eu vou desistir quando a luta acabar. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. A carga chegou ao ponto de controle. Mulheres. A carga Foi só um arranhão. Você vai ficar bem. Você está energizado. Vá para o combate. Solta a batida! Calma, calma. Vem da merda do martelo! Visor tá de boa de fardo. Vem da... 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 Isso é melhor do que um chalé na praia. Eu jogo pra ganhar. Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Eu jogo pra ganhar. Eu jogo pra ganhar. Nunca se ataca. Atenção! Atenção! Solta a batida! Atenção! Vamos de novo! Atenção! 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 Ponto ação! Zero, a três! Mudando de lado! Selecione o seu herói. Eu jogo pra ganhar. Eu te dou cobertura. O ataque começa em 30 segundos. Lembre-se do seu treinamento e nós vamos sobreviver. Beleza, carão de jogo ativado. 5, 4, 3, 2, 1. Começando. Lúcio, se apresenta por novo. Escolte a carta. Lúcio, se apresenta por novo. Vá para poder de uma. Ah! 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 A carga chegou ao ponto de ruptura. Estou esmultando a carga. Acompanhe-se! Acompanhe-se comigo! Preciso de cura! Transferindo potência! Eu preciso de cura! Preciso de cura! Preciso de cura! Transferindo potência para a barreira total! Eu não tenho que desligar você! Dá-lhe pra alergar, Nubu! A carga está sob meu controle! Vamos levá-la! Vai-lhe pra alergar! Vai-lhe pra alergar, Nubu! Vá-lhe pra alergar! Vá-lhe pra alergar! O que é isso? O que é isso? Tome! Tome! Um simulante injetado. Uma caca. Você que está na minha beira. Vou botar uma coisinha mais adequada. A carga chegou ao ponto de controle. Inmigo avistar-lo. Como está? Pode penetrar? Pode penetrar, meu caro. Mecha ativa! O suco vai esquentar! Mecha ativa! Não é um desfecho, né? A gente pode mexer. Não é um desfecho! Não é um desfecho! Não é um desfecho! Não é um desfecho! Não! Estão soando! Matriz de defesa ativada! Propulsores ativados! Preciso de cura! Eu preciso de cura! Solta o batalho, poder torne-se! Transferindo seu bem com o brito escudo esportado! Vamos lá! Isso! Atrás de você! Cura melhorada! Estou curada! Preciso de cura! Estou operacional de novo! Eu preciso de cura! Solta o batalho! Não, contigo de cura! R audience de cura! Róis por, Ragu! Vamos de novo Por que a carga parou? Todo mundo pra cima Calma que a dor passa Agrupem-se Pronta pra iniciar a sequência de autodestruição Vou nessa Faltam 60 segundos Pode pranerfar, Noob Olha, sistemas perigos Prontados da defecência apresentando para o cerqueiro Volta à luta Essa é a frustração Faltam 30 segundos Solta, Matias Vamos, vamos, vamos Solta, Matias Solta, Matias Pontuação final 2 a 3 Derrota 1 2 2 2 3 3 4 10 10 12